O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? A Máquina! O que é o meu? Vai lá, o que é o meu? Foi queimado, vai pros cantes, tá bom? Outra recunhada! E ele, se não for queimado e ficar abaixado, vai ser como se tiver esquivado, beleza? Também, vou tirar! Um, dois, três, e já! Vai! 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 O que é isso? 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 O que é isso?